Eu preciso ter a minha vingança com essa senhora de idade que é muito meu corpicho, tá? Granny de novo no canal, pela terceira vez, porque o remake eu não consegui zerar, o antigão não consegui zerar, o antigão é mais interessante do que o remake, então... Vambora nele de novo, só que dessa vez eu tenho um tempo aqui, tá? Um tempo predefinido, se eu não conseguir zerar ela até esse tempo, acabou. Não tento mais e a gente parte pra, sei lá, o Granny 2, se vocês quiserem que eu faça no canal ou algo assim, que pelo que eu sei tem mais de um, né? Tem o dois, o três, eu não sei se tem mais que isso. Mas então vambora, 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 soltar esse tempo. Tá rodando? Tá rodando. É agora. Uma hora e vinte. Ai, meu Deus do céu, que frio que tá fazendo, velho. Tá, tá tudo no raio já, vambora. Modo normal, tá? Modo normal, porque nem assim eu consegui zerar na última, né? Imagina agora. Cara, tomara que venha o RNG bacaninha, né? Que tem uns itenzinhos ali mais, opa, porque até agora... Cara, eu não sei zerar isso, mano. Eu não sei. Teve um cara só, o que me surpreendeu bastante. Eu esperava que muita gente fosse dar backseat, mas um cara só deu algumas dicas. E duas dicas bem simples assim, que eu já esqueci, pra ser bem sincero. Mas... Vambora, vambora. Achei massa isso, mano. Pouquíssima gente dando backseat e tal. É interessante, tá ligado? Não esperava. Principalmente porque já é um jogo muito manjado, né? Cara, tá o FPS meio baixo? É alguma configuração que eu deixei errada? Ou eu acho que tá em 30 FPS? Pera aí. Fiz cagadinha, fiz cagadinha. Senhora, eu não sei onde é que a senhora tá. Senhora, eu vou descer aqui rapidinho. Cara, vamos torcer pra que venha o RNG bom dessa vez? Opa! Contador de corrente. Tô vindo, ela tá vindo. Ela tá com o pau na mão. Tá. Beleza. Ah, o cara que deu a dica, eu já tinha esquecido qual era a dica do cara, mas eu lembrei agora que eu vi. Só teve um comentário que deu backseat, que eu achei muito interessante isso. Ai! Que tinha a ver com pular aquela janela ali, só que eu não sei como é que pula, porque aparentemente não tem como. Mesmo. Tá, temos duas imagens aqui. Vou jogar isso aqui nela rapidinho. Porque eu quero pegar... Vambora, vambora. Eu quero pegar aquele negócio ali, mano. Né? Isso aqui, ó. Eu podia já ir completando a imagem do figurão. Cadê? Pra gente ganhar um diazinho a mais. Boa. Porque hoje eu vou tentar ser o mais trairragem possível. Vamos lá, minha senhora. Deixa eu derrubar o pau aqui. Vamos descer aqui. Vamos descer aqui pra ver se tem alguma coisa. Opa, esse aqui sempre teve? Acho que sim. Aham, aham. Pô, podia colocar ela lá dentro, né? Vamos com calma. Vamos com calma. O que foi isso? Foi eu que derrubei? Nem sei como é que eu fiz isso aqui. Deixa eu empurrar esse negócio aqui. Como é que abaixa mesmo? Nada por aqui. Até que em si safou bem. Não safamos bem. Essa risada dela. Eu fico até na dúvida se é a risada dela ou se é do... Daquela aranha esquisita lá. Aqui vai ter... Vai abrir caminho lá pra baixo, mas não sei muito bem se eu quero, sabe? Se pra que é mais jogo é a gente voltar. Né? Deixa eu ver. Tem outro caminho pra cá. Foi ela que ela abriu... Foi ela que abriu a porta aqui? Ai! Eu esqueço da carne. Tudo certo. Tá tudo bem até agora. Ah, ela colocou foi a trap. Verdade, é barulhinho da trap daí. Mas aquela trap ali vai... Pode ser que me dê problemas, hein. Chãozinho rangeu. Ok. Ai, a trap! Não, não é por aqui, não. Boa, boa. Tô sentindo. Hoje eu tô sentindo, mano. A gente tá jogando de um jeito bem mais inteligente, né? Nada como dar uma descansadinha. Boa. Eu fiquei com muita vontade de ver o final desse aqui. Esse daqui parece bem mais interessante, inclusive, do que o remake. Por isso que... Cá estamos nós. Né? Vamos ver o que aqui veio. Uh! O martelo! Caraca, mano. É hoje. É hoje. O martelo é bom, hein. Nossa, tem muita coisa pra quebrar com o martelo. Pera aí, vamos... Vou começar por aqui, ó. Vamos descer aqui, primeiro. Né? Nossa, hoje eu tô sentindo, velho. Não dá pra descer martelado aqui. Eu já tô dando ali também pra ver se a gente consegue mais um dia, né? Ó, gasolina. Vai ser inútil pra gente. Ali tem o quê? Uma chave. Uma chave vermelhinha que eu não faço ideia pro que seja. Ai, meu Deus do céu. Esse barulho da madeirinha caindo. Ai! Não! Pra que tanto barulho? Tá. Chaveta especial. Será que eu já levo essa chave especial? A chave especial... Ah, não. A chave especial é pra aquele bagulho lá que tem aquela aranha esquisita lá em cima, né? Então... Dá pra deixar pra depois. Agora, essa madeirinha aqui seria bom a gente levar, hein, mano. Um, hein. Tô travado na madeira. Tá, um bagulhinho... Tá, um bagulhinho de... Ai! Tô fazendo muito barulho. Senhora, não, senhora. Não, não. Tira esse pau pra lá, senhora. Não chega com o pau perto da minha cara, senhora. Tô com calma. Ela vai colocar uma trap, quer ver? Nossa, gente, mas que frio. Minha mão tá congelando. Vem embora, vem embora. Acho que ela subiu, né? Eu acho que ela subiu, porque pra baixo não tem muito por que ela ir. Pena que não tem como eu dar um pulinho por cima daquela... Para de ranger, chão! Ah, pelo amor de Deus. Ai! Que chambosso dessa casa, hein, minha senhora. Pelo amor de Deus. Vamos consertar isso daí. Vambora, vambora. Lá no andar de cima, lá no andar de cima. Eu lembro onde é que tem. Ai! Nossa, eu me assustei com o bagulho que eu não lembrava. Beleza. Espero um tequinho. Talvez ela nem tenha me ouvido. Ouviu sim. Ó, lá vai com o pau na minha cara de novo. Essa risadinha dela. Eu vejo a fofa! Tá. É a primeira vez que eu vou usar essa madeira aqui, hein? Quer dizer... Ai! Não, eu tô trancado. Eu tô preso. Ai! Não, a verra entra aqui. Oh! Não! Ai! Pô, eu vou lá saber que eu ia ficar tão preso assim naquele lugar, velho. Ah, faz muito barulho essas madeiras aí, mano. Dia 2. Não sei quanto tempo. Uma hora e 10 a gente ainda tem, mano. Eu confio, hein? Eu confio, hein? É uma boa que vocês peguem um lanchinho. Vai tempo, hein? Vai tempo, hein? Tá de sacanagem? Isso aí não é nem possível. Como é que ela previu? Nossa, tá. Uma hora e 10 ainda, né? É. Caraca, velho. Eu não tava esperando. Eu sei que tem que dar uma de loucão. Eu vou tentar dar uma de loucão de novo. Eu duvido se ela colocou uma trap ali. Dessa vez eu só aprendi o quê? Que eu posso dar uma de loucão desde que eu olho pro chão, né? Ó, loucão, 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 loucão. Loucaço. Muito louco mesmo. Uh! Pega-te! Só tá vindo? Ai! Tá vindo nada. Tá, tem um berço. Um berço muito aleatório. Opa! Cutting pliers. Nossa! Mas podia fazer menos barulho, né, meu senhor? Bom, com o negocinho de cortar fio, dá pra gente liberar um pouco uma porta. Eu quero ver se tem como tirar aquela trap. Não sei se eu consigo descer aqui. Opa! Mais uma fotinha ali, mas eu quero ver um negócio antes. Tenta... Não, essa trap. Cortei, trouxa. Cortei, trouxa. Cortei, trouxa. Vou matar aqui também. Uh! Cortei também! Ih! É só pra isso que serve cortar os negócios? Eu queria tentar cortar também aquele negocinho de... Chamar a atenção dela, sabe? Minha senhora, por favor. Ela vai ficar aqui o dia inteiro, né? Ela vai ficar aqui o dia inteiro, enquanto eu estiver na visão dela. Vem aqui pra trás, sapetinho. Caraca, a musiquinha ainda tá, hein? Me deixa... Que hoje eu tô de bobeira. Bobeira. Vem! Filho da mãe. Por que é tão rápido assim? Por que eu tô na dúvida? Sempre ficou balançandinho, assim, na minha cabeça? Acho que sim, né? Tava um pouco na dúvida. Tá, essa aqui é, com certeza, a parte mais chata. Quando ela fica te travando em algum espaço. Vai, minha senhora, vai embora. Vai embora. Me deixa em paz. Foi embora. Agora vamos um pouquinho mais na paz. Na paz do senhor aqui, ó. Pô, essa trap dela aqui ficou muito bem colocada, mano. Acho que eu não passo. Ai! Pô, mas que saco, senhora! Eu vou embora. Eu vou fazer alguma outra coisa, sei lá. Não tá funcionando bem, não. Tô perdendo muito tempo. Tem como eu cortar um pedacinho disso aqui com isso? Não. Tem nada aqui dentro? Aqui dentro não tem nada também? Opa! Oh! Mas é que sempre existiu? Caraca, véi! É o Teddy! Será que... Que isso, mano? O que é isso? Foi porque eu peguei o Teddy? Vou tentar colocar ele lá no berço. Ai! Desculpa, senhora! Ai! 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 Mano, ela não ficou feliz quando eu peguei o Teddy, não! Ela não ficou nem um pouco feliz, véi! Que isso, cara! Grosseria! Ué, tem mais coisa aqui? Não! Pô, agora eu me ferri, eu acho, né? Né? Cadê o Teddy? Onde é que eu me arremessi o gulinho? Ali? Cara, eu posso ir por baixo, né? Por aqui vai dar onde mesmo? Ah, aqui vai dar naquele quarto. Bom, aqui eu já tô relativamente próximo. Quando eu pego o Teddy, ela sempre vem atrás de mim? Pô, que véia do mal, velho. Que isso? Vamos ver agora. Caramba, como é que eu vou fazer isso? Eu vou tentar colocar no berço pra ver. Ai, sim! Quanto tempo? Uma hora e quatro. Tá. Tá. Não pode vacilar, não, porque em jogo, mano, uma hora passa muito rápido, velho. Peguei de novo, peguei de novo. A véia tá vindo atrás de mim. A véia, com certeza, tá vindo atrás de mim. Joguei. Ai, achei que era... Deu certo? Oxi, deu certo. É isso mesmo. Mano, o que? Isso é um fantasma. O que eu faço agora? Eu trago a véia aqui? Mano, olha a cara desse fantasma. É um... É um fantasma de uma criança. Não sei mais o que eu faço, mano. O que eu fiz com esse... Com esse teddy? Olha lá, venha, venha. Então, eu vou tentar a última coisa. Eu vou tentar derrubar aquele buraco, pegar uma plank e colocar ali pra ver se atravessa pro lado de lá. Alguma coisa fez barulho quando eu passei ali, né? Fez um plank. Ai, 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 ai. Achei que ela fosse me pegar. Vai que dá um bug no hitbox, né? Igual quando foi na aranha. Passando frio, o nariz que escorrendo. Que horrível. Vamo ver. Vamo ver. I see you. I see you. Vamo ver. Vamo ver. Vamo ver. Será que ela ouviu, mano? Acho que ela não ouviu. Ela tá subindo. Vocês viram que tava escrito? Maybe. Talvez eu consiga usar as planks. Como é que ela tá subindo? Não sei se ela vai vir aqui agora. Ou seja, eu tinha cogitado corretamente usar as planks pra aquela parte. A minha dúvida no vídeo passado foi... Se eu pegasse aquela... Se eu usasse o martelo naquelas madeiras ali, se aquele caminho já não chegaria lá. Mas não chega, né? Então... Tudo certo até aí. Pô, ainda tô curioso de saber o que rolou aqui com a... Com o fantasminha, velho. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Pô, não apareceu item nenhum mesmo. A gente é uma fantasminha à toa. Pô, que troll. Será que eu consigo tirar agora essa... Eu não consigo. Não, não pega isso aqui não. Não, por que tanto barulho? Ai. Eu preciso de cutting pliers. Ai, trancou. Me trancou aqui dentro. Toma, já quebra essa bosta logo. Ah, mano. A véia me trancou aqui dentro, véi. Ela abriu a porta. Pô, e o pior que eu tava com o cutting pliers. Eu tava com o... O canivete, o... Ai. Esqueci qual o nome do negócio aí. Ou do cutting pliers. É. Alicate. Opa. Ah. Ah. Meu Deus do céu, vai fazer muito barulho. Isso, não é por aqui não, dona. Pelo amor de Deus. Se eu ficar aqui no meio, eu fico suave, né? Ah. Tá. Beleza, tranquilo. Ali tem uma daquelas rodelinhas. Aquelas rodelinhas eu tenho que usar lá na Playhouse, né? Ah, essa parte da Playhouse é a pior, mano. Porque tem muitas dessas rodelinhas que eu tenho que pegar. Tá, o problema da... Da... Da cutting pliers ali, dos... Da... Ô, o que que eu tô falando, mano? Do... Não é canivete também que eu quero? É o... O alicate. Meu Deus do céu, a véia já me ouviu. Uai, que culo. Vou jogar isso. Pega aqui, ó, véia. Vou correr, hein? Prepara! Não! Ai. Ai. Gente, eu não lembro onde é que tá o... O... O canivete... O cat. Eu não me lembro onde é que tá. O que eu vou precisar? Por onde? Por onde? Que tal eu corto a corrente? Hora de fazer o rolê do quarto, hein? Acho que tô indo muito rápido. Talvez ela tenha cortado o caminho. Não, cortou não. Véia, mocoronga! Me escondi a tempo. Me escondi a tempo. Ela já até me perdeu, já. Weapon Key! Pega-te! Nossa, essa Weapon Key é boa, hein? A gente praticamente joga sozinho. Só que não, né? Porque a gente tem que jogar arma fora. Esse é o problema. Poder carregar só uma coisa sempre é o que complica a vida. O que que eu posso fazer agora de bom? O que é isso aqui? Eita, ele dropou o bagulhinho. Ai. Oxi! Alguma coisa caiu e fez barulho atrás dela. Vocês viram? Véia, vem pra cá. Vem pra cá, ó. Mas ele ia sair derrubando tudo. Eita. Tem jeitinho nenhum. Jeitinho nenhum. Pô, mas close é que isso, véi? Vem uma bateria! Não! É, tá dando uma desperta, né? Tá dando uma despertinha, né? Despertalhona, tu. Pô, tô começando a decifrar essa casa, tá? Já tô mandando... Meu Deus, o véio sai se arrastando! Eu nunca tinha visto aqui. Eu nunca tinha visto aqui na prática. Que isso, cara? É assim que ele perde a chave, então? Ó, ele sai se arrastando e morre no meio do processo. Minha senhora, pelo amor de Deus. Já vem soltando trap, minha senhora. Para com isso. Ó, derrubou o cabide. Ah, derrubou o cabide. Aquilo ali que faz barulho. Ai, ela não tava aqui. Nossa, eu vi intenso. Eu vi intenso, tá? Fiz barulho. Vambora, vambora. Usou, caiu. Eu nem sei mais o que eu tô fazendo, véi. Eu tô, assim, seguindo meu coração, tá ligado? A gente tem 55 minutos. Opa! O ranch. Eu não sei o que é o ranch. É um... É um chave de... Não é? Chave de boca, né? Pô, você não devia ter vindo com a ranch pra cá, né? Adoro a risadinha da véia, mano. Tadã! Vou por aqui primeiro. Por aqui a gente vai checando se tem item, né? Ó, ó, ó. Playhouse key! Vai! Tá, tá. Playhouse key. Eu acho que já posso ir pegando os itens e jogando tudo pra garagem, né? É uma boa forma de... De usar bem os itens da garagem, eu acho. Ah, não. Ela voltou. Ah, eu tô abaixado. Ah, mano. Droga. Calma, calma. Eu acho que vai dar bom. Deixa ela andar um tempinho pra lá. Ela deu uma paradinha ali do mal. Tá, playhouse key já tá lá na mão também. Agora só faltam as engrenagens, né? Uma delas eu já sei onde é que tá. A gente só precisa pegar o cortador de fio, que eu esqueci o nome. Alicate? Canivete? Não, canivete é o outro, alicate é esse. É, eu acho que dá certo. Impressionante como eu tô com a memória ruim, velho. Ai, se eu nada. Para de mentir. Sou mentirosa. Opa! A carne pra aranha! Tá vendo como é que tudo é RNG, mano? A outra vez que eu joguei, eu fiz tudo isso aqui que eu fiz, tá ligado? Só que não tinha os itens que eu precisava. Agora vai abrir imagem pra um montão de coisa legal. Por que que eu rir pra cá direto? Talvez eu tenha sido meio burro agora, gente. Ah, se eu pegar um negocinho de dar tiro, eu consigo dar tiro ali, ó. Ah! Ah! Porra, hoje vai. Hoje eu tô sentindo, hein. Hoje eu tô sentindo muito, mano. Caramba! Que isso? Ai, que terror que foi isso, velho. Deu ruim. Deu ruimzinho. Caraca, ela nem me viu, mano. Ainda bem que eu não detecto microfone. Já pensou? Ela foi embora. Ah, cu! Ai, dá tempo! Ai, que ruim que deu. Pô, que bom que eu vim pra cá, porque daí eu lembrei daqui. A gente precisa dessa chave e dessa carne. Eu vou ter que levar as duas. Penas que... Penas. Pena que eu não tenho nada, né? Tipo, eu não tenho um bolso. Ainda só precisava ter 1% Kratos, sabe? Que consegue levar aquela marreta gigantesca do Bárbaro dentro do bumbum dele. Então. Ia ser muito bom, mano. Se a gente... Tipo, eu digo dentro do bumbum dele porque literalmente a animação é como se ele estivesse colocando no bumbum, tá, gente? Eu não quis dizer, tipo... De graça isso. Tem fundamento. Pô, eu juro... Ia ser muito mais legal se a gente... Tipo, tivesse uma faca e a gente viesse cortar esse bagulho aqui. Vocês não acham, não? Bom, acho que o jeito mais rápido de deixar os itens... A gente podia arrumar outro lugar pra deixar, sabe? Mas aqui, ó... É o lugar que eu tenho mais facilidade de... De chegar com aqueles dois itens aqui. É uma trap mal colocada, é isso? Acho que é. Fiquei na dúvida se era item bom. Não é assim ou nada? No máximo, tu me escuta aí. Olha lá ainda. Beleza, vamos com a chave primeiro e depois com... Com a carne, né? Pô, mas... Caramba, que lugar horroroso pra gente pegar essa carne e essa chave, hein? Vamos ter que subir tudo, velho. Nossa, mas eu fiz barulho pra caramba. Ai! Ai, eu sempre me escuro... Me escuro... Me assusto. Eu sempre me assusto com isso aqui, velho. Eu venho muito no palo, tá ligado? Oh, todo mundo me viu. Caraca, eu corri fazendo barulho pra caramba. Ela não me ouviu, velho. Ai, ela tá ali, só o olhinho. Caraca, que terror, mano. Vi só o zoinho. Venha, senhora, venha. Mas tu venha, venha com vontade. Ai, demora muito pra levantar. Corre com o tia na casa da tia. Corre esse pó. O pó vai vir por aqui. Daí a gente pode correr por trás. Não? Por aqui eu já saio no segundo andar. Não saio? Pô, eu tô com a chave do... Eu tô com a chave da arma, não tô? Só não sei onde é que eu enfiei ela. E o pior é que tem duas coisas que precisam da arma, né? Esse que é o foda. Tem dois lugares que a gente precisa da arma. Um deles pra derrubar a chave de fenda. Que daí, beleza. E o outro é aquela porta, né? Que a gente vai ter que atirar certinho. Que, por sinal, se eu errar, vai ficar feio. Ó, esse barulhinho de que... Ah, tá. Esse daí é o... Verdade, verdade. Lembrei. Ainda não sei o que eu fiz com aquele urso lá. Gente, como é que eu coloco essa bagulha aqui antes da aranha vir em mim? A dona aranha foi comer o seu bagulho. Tá. Ai! Ai! Caraca, ela realmente tentou vir em mim, cara. Que isso? Ela tá quase conseguindo. Esse aqui é o foda. Nossa, ela tá bugando muito forte aqui. Volta pra sua casa lá, vai, fia. Volta, volta. E o mesmo, descer ali e cair no hitbox bugado. Meu Deus do céu, ela tá voltando. Eu peguei o Ruthless Padlock, né? O... O padlock véio. O véio ceboso. Então... Esse aqui, se não me engano, é lá da parte da aranha. Lá de baixo. Tipo, a gente já tem... Não sei pra que dá pra gente fugir lá por baixo. Ai. Minha senhora. Dá um tempinho, pelo menos, pra eu correr. O que é isso? Martelo, tá? Vamos lá. Granny, granny. Granny, granny. Granny. Bom, a gente já tem bastante coisa. Só falta o pau, né? Se eu pegar o pau agora, eu já consigo fugir. Não consigo? Ou tô errado? Talvez isso seja errado. Pô, eu tenho que ter um lugarzinho pra jogar os itens, sabe? Eu vou deixando em todo quanto é canto. Que barulhão foi esse? Esse toque, 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 toque. Parecia que tinha alguma coisa caindo. Tá, vamos em busca então dos itens de novo. Porque eu já meio que me esqueci de vários deles. Ó, eu vou deixar aqui nessas salinhas. Aqui vai ser minha salinha preferida. Né? Até porque aqui tem essa madeirinha, ó. Que tem a história da coitada ali que morreu aqui, né? Com a véia seduzindo ela. Seguindo ela. Vou tentar relembrar aqui os lugares que eu deixei as coisas. Hum. Tá. Eu preciso dessa chave logo? Deixa eu ver se é. Deixa eu ver se eu deixei algum item pra cá. Cara, parece que eu tô andando mancando. Tá balançando bem mais a cabeça do que antes, não tá? Eu tô viajando. Tá, gasolina. Tem alguma coisa? Cano da arma. Já vou levando já. Tô com a mão vazia. Abriu alguma porta aí. Hum, deve ser a porta do quintal, né? Cortador de alicate. Eu quero isso aqui. Vai, 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 vai. Não, eu joguei errado. O negócio ficou lá em cima, véi. Muito burro. Muito burro. Quanto tempo? 45 minutos. Desce. Tá, tá. Esse aqui não. Esse aqui eu posso levar pra cá mesmo. Na dúvida, eu tenho que dar um pulo ali no... Na dúvida, eu tenho que dar um pulinho. Na mecânica ali no... Na mecânica, não no carro. Eu joguei tanto item lá que eu nem lembro mais quais foram os itens que eu joguei. Por que tanto barulho assim, gente? Tá tudo bem. Tá, o caminho que eu quero fazer agora é pra esquerda, né? Ai! Caraca, mas que aranha chata, mané. Nossa senhora! Opa! Ela deu uma paradinha ali. Ai! Tá. Botou do carro, tanto faz. Eu não quero fazer o final do carro, mano. Foi o final que eu fiz na Green Remake, tá ligado? Opa, cheguei no lugar que eu queria. Boa! Vambora! Corta a grade. Era só isso mesmo. Ó, a gente já tem... Ah! Hustle Padlock Key. É, ó. A gente já tem já essa chave aqui também. E depois vai só... Vai faltar só o... O negocinho pra girar, que é o palitão, né? Que a gente já pegou várias vezes. Eu acho que é o palitão, né? E agora? E agora, José? Tá vindo? Tô na dúvida se tá vindo ou se tá indo. Tá vindo. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Por que eu demorei tanto, assim, pra subir? Pra abrir a porta? Ai, me deu ruim. Tá, é um, né? Um não vai explodir. Boa, melancia feio. Nice. Alguma coisa que tem dentro dessa manancia. Boa. Tava bem demais. Demais. Nossa. Ah, Dona Aranha foi embora. Senhora, vai logo. Vai, bebê. Vai, digníssima. Vai embora. Pelo amor de Deus. Peguei um pouco de medo de ela ter ouvido. O que tem que ter aqui? Outro cortador? Ah, tá. A gente só voltou. Que medo dessa aranha me olhando. Tã-tã-tã-tã-tã-tã-tã. Foi, 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 foi. Tamo bem demais. Tamo bem demais. Ó, agora a gente tem ali a chave do pão de queijo. Onde vem na cabeça pão de queijo? Tá, aqui é o lugar que eu devia tentar fazer a véia dormir, né? Mas a véia não dorme. Dormir, passar mal. Não sei, alguma coisa ali devia funcionar. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Talvez algum item. Ah, a padlock tá aqui. Rusty. É isso mesmo, é rusty padlock. É lá de baixo. Hum, se vier o palito agora dentro dessa melancia. Acho que não, né? Mas imagina só se vem. Botou. Padlock aqui. Tá, esse aqui é da porta da frente ali. Opa, opa, opa. A véia tá querendo me encontrar. Beleza. Esse aqui é o da porta da frente ali. Vem tranquilo. Não é bem o que eu queria. Pega essa chave aí, ó, véia. Tá, eu queria achar. Onde é que tá a outra chave que eu achei, mano? Ai! Achei que ela tava vindo do outro lado. Nada ali. Ai, não me pega, senhora. Opa, tem coisa ali. Só imagem, né? Calma, vamos girar um pouquinho. Vamos girar um pouquinho. Opa! Vamos girando. Girando, girando, girando pro lado. Já vou colocar aqui já. Caraca, mas são muitas, mano. No remake é bem facinho de fazer assim. Eu vou levar essa chave aqui pra ali. Me viu, me viu, me viu. Tudo bem, tudo bem que ela me viu. No problem. No problem. É até melhor ela ficar atrás de mim, né, seriamente. Às vezes é melhor, não é? E banheiro, não. Tá, eu preciso da... Da chave da arma, mano. Onde é que eu achei a chave da arma, véi? Chave da arma. Onde é que eu achei, hein? Rapaziada, me dá um sinal! Aqui, talvez. Não, aqui tem o cutting pliers. Tem a da shotgun também, mas eu não queria ela. Eu queria a chave da... Da aba de arma, que eu não me lembro onde é que eu enfiei. Talvez na parte lá de cima? Será? Ela foi embora pro lado que eu não queria que ela fosse. Bom, a chave da arma, onde é que eu deixei, mano? Daquela procurada... Nossa, agora eu tô jogando igual um frenético, né? Eu tô ficando até tonto de ver eu jogando. Mexe muito rápido a câmera, mas é porque eu tenho 37 minutos! Meu Deus, véi. Onde é que eu deixei a chave, rapaziada? Me dá um sinal! Ai! Cara, ela veio no silêncio. Ai! Às vezes no silêncio da noite Eu fico imaginando nós dois Caraca, a gente tá quase... 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 Botando tudo a perder, mano. Nossa, véio. E o foda é que eu fico pensando... Pô, se eu mandar bem... Se eu mandar bem, eu acho que as coisas mudam. Não mudam nada, mano. Cara, eu preciso de alguma coisa pra pular aqui? Falaram que eu não conseguia pular. Eu consigo pular! O único backseat que me deram. Funcionou bem. Quer dizer, o único que eu lembro, né? Que eu lembro mesmo que, tipo... Teve um comentário só que foi... Foi caprichado. O cara deu duas dicas. Essa daí foi uma delas. Mas assim, não tô falando que é legal o backseat, tá? Mas nesse caso aí foi legal. Como é vídeo, né? Mas tranquilo. Tá, gente. Calma, calma. Vamos pensar um pouquinho. Pensa comigo aí. Eu consigo pegar essa... Tá, tá. Pensa, pensa, pensa. Pô, e o pior é que é uma chave que eu já achei, tá ligado? Eu só larguei ela em algum lugar muito aleatório. Talvez quando eu morri... Aqui foi onde eu morri, em um dos lugares. Pessoalizou. Pitting pliers. Olha, essa trap dela aqui foi troll, hein? Ai. Tá, tá. Tudo bem, tudo bem. Essa daqui eu fui... Essa daqui eu já fui, né? Sabendo. Sabendo o que podia dar. Tudo bem. Onde eu deixei a chave da arma, mano? Tem duas portas me esperando. 35 minutos. Nossa, eu já tô me sentindo muito derrotado já. Senhora, pelo amor de Deus. O foda é porque eu tenho que me esconder mesmo. Senão ela não sai, velho. Colocou uma trap. Tomara que ela tenha colocado por aqui, ó. Porque se ela colocou ali... E o pior é que... Ah, parando pra pensar faz todo sentido, né? Eu já ia falar... Pô, cada vez que a gente é pego por ela, a gente fica mais machucado, né? Mas faz sentido. Ela dá uma porrada na nossa cabeça. E agora tá cheio de sanguinho. Às vezes no silêncio da noite... Eu fico imaginando, Granny, nós dois... Mais uma imagem. O que tinha que ranger? Ai! O que tinha que ranger, chão de merda? Tem um item ali ainda também, que eu não sei o que é. Pô, tá andando colocando trap, senhora? Para com isso. Às vezes eu fico sonhando acordado... Ah, já cortei tudo que tinha pra cortar já. Ó, toma essa bosta aqui. Aqui dá pra cortar? Não. Toma essa bosta aí. Toma essa bosta aqui também, ó. Não! Tá, calma, calma. Deixa eu pensar aqui. Deixa eu pensar aqui. Não tem nada aqui que eu queira. Cara, quase certeza que deve estar lá naquele senhor lá. Eu devo ter largado lá em cima. Ai, tomara que ela não tenha colocado trap. Pior que ela largou uma trap por aqui, não foi? Ela tava andando e largou uma trap. Ó, ó. Era aqui mesmo. Pega-te. Vem, senhora. Vem por aqui. Vem por aqui. Vem, vem. Vem na manha. Na manha. Senhora? Obrigado. Na manha. Meu Deus do céu, gente. Tô tento. Onde é que fica o mesmo negocinho de... Tá, por aqui. Dá pra chegar lá. É aqui, não é o de arma? Gente, tô na dúvida. Não lembro se o de arma é por aqui. Não, o de arma não é aqui. Calma. Ai, por que minha memória fracassa tanto? Um dos momentos mais importantes. Aqui, achei. Chega-te. Toma. Vem, senhora. Senhora, agora eu lhe quero. Vai, cai, quadro. Tomou! Derruba a trap. Um negocinho. Obrigado. Tá, agora vamos pegar ali, ó. Toma. Caraca, o cara é muito bom, velho. Tá, o screwdriver tá aqui. Só calma, tem mais coisa pra gente dar tiro antes. É... Fica lá na parte da água, não é isso? É lá embaixo, se não me engano. Tô subindo. Não tá certo isso. Por aqui? Por aqui? Não, não é por aqui. É pra onde? Tá, calma. Eu tenho que acertar esse tiro, mano. Uh... O cara é bom! Demais no que faz. Caraca, alguém morreu aqui dentro, velho. Uma cogwheel. Freezy trap. Freezy trap? Esse aqui parece curioso. Vou deixar aqui que é bem... Bem fininho. Como é que eu posso fazer pra chamar a atenção dela agora? Jogar coisa no chão, né? Pô, já podia começar a andar com os cogwheel, né? Porque essa arma aqui não vai me ajudar muito. Larguei o negócio no chão e ficou ativado. Funciona, pelo amor de Deus. Um minuto dela congeladinha e quebrada ainda por cima. Pô, mas não dá pra passar com ela no meio. Nossa, que troll. Deixa eu colocar em algum lugar aqui que faça sentido. Coloquei no pior lugar de todos os tempos, mas tudo bem. Cadê meu cogwheelzinho? Tá, por hora. Eu ia falar que a gente tá bem, mas não tá muito não, viu? Ah, é um screwdriver, é claro. Aproveita que ela tá... Uma lemolente ali. Beleza, chavinha de fenda. Hum, pra cá primeiro, né? Tá. Tem dois buracos pra gente abrir. Aqui é um deles. O que é isso? O que é isso? Eu peguei muito rápido. Carqui. Frodas. Não gostei deste item, meu. Não gostei. Tá, cadê o cogwheel? Tá aqui. Dá pra você jogar os dois itens lá na cozinha. Ai! Ai! Filha da puta! Velha, pelo amor de Deus! Que isso, cara? Ai. Nossa, mano, na moral. Como é que esse jogo aqui era pra criança, velho? Faz nem sentido, mano. Imagina só uma criança tomando umas dessas aí. Eu nem sei onde é que tá mais meu screwdriver. Tá vendo? Tá vendo? Eu acho que o screwdriver foi o que eu acabei de jogar ali, né? Não, eu quero pegar outra coisa. Ah, tá, meu cogwheel. Como ele pegar o cogwheel? Eu nem sei onde é que tá, mas... Tá ali embaixo. Muito bom, senhora. Muito bom, muito bom. Muito bom. Isso aí. Vambora. Uh! Peguei todo mundo e joguei todo mundo junto. Baixa a cabeça! Oh! Acho que dá pra pegar daqui, hein? Esse aqui é lá pra baixo. Esse aqui é lá pra baixo. Ah! Por que não? Esse aqui é lá pra baixo. Ah! Esse aqui também é lá pra baixo. Pô, tamo jogando direitinho até agora, hein? Tão gostando das estratégias? O que vocês acham? O cogwheel não, eu quero... É... Esse aqui. Esse aqui ele não é aqui pra baixo, necessariamente. Mas se eu jogar aqui, ó... Vai fazer efeito. Ó, aqui dali a gente precisa do cogwheel. Tá, beleza. Pegar o cogwheel também. Cara... É... Eu tô usando meio que alguns caminhos ciclos... Ai! Senhora, pelo amor de Deus! Ai, porque eu fiz barulho, né? Que susto, mano! Ai, que horrível. Elas são ruins, mano. Tá, e a chave também... Vou levar lá. Posso deixar, tipo, por aqui assim... Que já... Fica mais fácil de eu lembrar depois. Pronto. Eu tô usando meio que alguns caminhos... É... Desse tipo assim. Tipo, por exemplo, esse caminho aqui. Fica fácil de eu conseguir pensar... É... Como chegar lá na... Sei lá o que eu tô tentando falar, mano. Minha cabeça não consegue funcionar pra duas coisas ao mesmo tempo. Um atalhinho de rota pra gente... Acumular os itens em um ponto específico, sabe? Fica mais fácil a gente começar a andar quando a aranha já tá aqui, né? Isso que é foda. Ó lá. Beleza. E daí a gente sabe pelo menos pra que lado ela foi. Vamos ver. Essa senhora... Quanto tempo? 25 minutos. Essa senhora tem que ir pra direita. Se essa senhora for pra direita... Pô, ela não passa, velho. Ela não passa. Nem olhei. Só fui correndo, mano. Nem olhei. Quero nem saber. Ah, dá pra andar mais rápido isso aqui, ó. Opa! Safe key. Ah, é daquele... Ah! Isso é bem bom, na verdade. Parece que ela tá por ali, ó. Não, buco. Sei lá, né? Vai que ela me pega por aqui, mano. Esperar um tempinho aqui, dá um... Dá um dezão. Ver se não tem mais nada por aqui. Não. Vai que ela me pega pela gradezinha, né? Me farofa. Deixa que a gente voltou pra aquele problema e eu não sabe pra onde é que ela foi. Tá ali. Opa! Ah, tá. Aqui é só o motor. Bom, a gente já tem a chave do carro, tem o motor, tem a bateria. Se pá que já tem... Ai! Ah, mano, é muito falso isso, velho. Ah, velho, para com isso. Eu tô na aranha de novo. Ah, velho. Aranha da velha. Aranha da velha sempre me quer muito, mano. Ah, vou colocar tudo a perder por causa da aranha da velha. Com hitbox falso. Ah, nunca que ela tinha me pegado ali, velho. Nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Será que sim? Talvez, né? Quem sabe? Ah, eu tava com a chavinha. Ó, ela foi congelada em algum lugar aí. Eu acho. Esse esquadro é muito troll. Cara, o pior é porque eu tava com a chave desse cofre aqui, ó. Então, tipo, de certa forma, eu vou ter que voltar lá na senhorinha de novo. Ó, falta duas imagens ali também. Nossa, que merda, hein. Ó o código da porta. Ah, o martelo. Eu esqueci de abrir com o martelo. Só ia faltar master key. Oh, caramba. Né? Deixa eu ver se eu consigo mais um diazinho. Porque agora minhas esperanças foram embora. Completamente embora. Pô, muito triste, mano. Sério, não. Aqui tem uma imagem. Tô fazendo todos os barulhos possíveis. Tá, a última imagem. A última imagem eu tenho quase certeza que tá ali pra cima. 21 minutos. Eu teria que seguir a imagem. E de preferência não morrer mesmo, né? Vá vá. Mas assim, faz sentido. A última imagem tá aqui, ó. Rua. Pô, minha memória tá até que funcionando bem hoje. Acho que por aqui é mais fácil chegar lá, hein, Spar. Ó, minha memória pro local em si até que não tá tão horrível, mas... Ou talvez esteja... Ai. Susto. Ou talvez esteja, né? Porque eu já esqueci. Ah, velho. Eu vim pro lugar totalmente errado. Deixa eu lembrar o que tem aqui dentro. Ah, eu tenho meu bagulhinho de dar tiro. Eu tenho meu bagulhinho de meter pipoco nos bichos. Ai. Não, mentira que ela me viu, mano. Ah, ela me viu, sim. Ai, eu passei bem pelo cantinho morrendo de medo agora. Não, velho. Não vai dar tempo. Droga, é tudo porque eu errei o caminho. Tem um caminho ali que vai pro... Pra parte de baixo da casa. Com a certeza. Colocar a trapzinha dela, beleza. Pô, a gente já tem a gasolina também. Esse pack já dá pra fugir de carro, mano. Nossa senhora. Mas você colocou a armadilha aqui de um jeito muito filho da puta, né? Pô, pior que nem tem como eu passar mesmo sem... Tem nem como eu passar sem ser pego. Ela chegou, deu uma olhadinha, né? Será que dentro da safe key... Cara, se dentro da safe key tiver a comida de passarinho... E aquela... Esse aqui do passarinho for a master key... Eu acho que é isso. Que a master key eu imagino que seja da porta. Apesar da porta já ter um milhão de segredos e códigos... Eu acho que a master key é daquela porta ali. De novo, minha senhora! Sai daqui! Para de guardar caixão! Pelo amor de Deus, como é que eu vou sair daqui se você nunca... Ah, velho. Por que eu não peguei logo a arma de deixar ela do adói da cabeça, mano? Eu podia ter pego a arma. Tá bem ali. Eu troco rapidão, dou um tirambaço nela. Hidenciei eu... Caralho! É o caralho, minha senhora! Tu vai ver! Deixa eu ser tiro! Peguei aqui. Faz aqui. Vem! Toma! Deixa eu pegar um negocinho. Cadê? Aqui. Cadê? Ai, meu Deus do céu. Cadê o meu negócio agora? Caraca, a cabeça do maluco. Cadê a imagem? Mano, tá aparecendo oi por aqui. Só que eu não sei onde. Mas que caramba. Perdi os 40 segundos já aqui. Caramba, cadê a imagem? Gente, eu acho que eu molhei a imagem do véio. Mano, onde é que foi parar? Não tá brilhando, não tá nada. Calma, calma. Opa! Viu? Agora eu acho que é melhor dar o tiro nela primeiro e depois vir, né? Um minutinho só. Onde é que eu deixei o martelo falando nisso? Foi. Pega de volta. Larga aqui no chão. É aqui mesmo? É aqui. Não, não é aqui não, burro. É lá embaixo. Tudo pra ganhar mais um dia. Perdi o quê? Cinco minutos. Por causa disso. Muito bom mesmo. Muito bom. Senhora, pelo amor de Deus, senhora. Sai do meio. Vamos, senhora. Vamos, senhora. Vai, senhora. Não tem nada. Nossa, que dificuldade, mano. E com certeza tem um caminho mais rápido pra gente descer ali. Só que eu fui burro e não lembrei, né? Ai, vou ganhar mais um dia. Toma! Bônus day. Tá. Então agora, o que mais que eu tinha que fazer mesmo? Ir no caminho das aranhas? Tinha que ir lá nas aranhas. Aranha, arranha. Pô, podia aproveitar pra levar um bagulhinho, né? Acho que não tem nada pra levar lá, né? Não, assim mesmo. Mão-dita aranha bugada, velho. Nossa. Que raiva, mano. Sério. Que raiva dessa aranha. Ai! 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 É a pior parte do jogo, mano. Não tem nem o que dizer. Olha só o tanto de tempo que a gente perde nisso. Ela fica doidona e, tipo, não tem muito o que fazer, né? Então você tem só que esperar mesmo. Ó. Vai pra direita, minha senhora. Vai pra direita e some da minha vida. Mas aí que nem tá no modo mais difícil, né? No modo mais difícil ela deve correr. Ela deve correr muito mais ainda. Tirei tudo. Algum tipo de alavanca. Só falta um tipo de alavanca, velho. É agora. É agora. Time! Vem comigo. Ai, a aranha tá ali. Menos mal. Perfeito que ela esteja aqui, na verdade. Opa. Quase errei o buraco. Ainda tem algum lugar por ali. Que eu acho que é o caminho da direita, né? Que tem item. A parte da shotgun tá bem aqui. A gente já tá quase com a shotgun feita, já. Que, de certa forma, a gente já tá com a shotgun feita. Não, por que barulho? Acho que a gente vai fugir, rapaz. A gente vai fugir pelo lugar da aranha. Pela filha da puta. Vem, senhora. Me veja pela última vez. Porque você nunca mais vai ver meu corpinho. Vamos lá, vamos lá. Enfiar esse tipo de alavanca ali. Baixa a cabecinha, porque senão a gente pega. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, time. Patinha da tarântula. Ela parecia estar na direita, não parecia? Uh. Foi. Ai, seja isso. Nice! Faltando 13 minutos. A véia descobriu, mano. E a aranha lá do outro lado? Hoje não! Vamos dormir com fome. Nice! Ô, legal, velho. Gostei, tá? Um bom final, mano. Nossa, conseguimos! Boa! Minha primeira vez era no Granny. É isso, tá? Do último vídeo pra esse daqui eu não vi nada sobre, tá, gente? Já, tipo, realmente fiquei sem jogar. Até porque geralmente eu já desinstalo o jogo. Só que dessa vez eu fiquei com gostosinho, sabe? Eu fui decidir o jogo de hoje e eu fiquei, tipo, cara... Eu toparia jogar uma horinha de Granny de novo, tá ligado? E vocês gostaram, então... É por isso que é muito importante eu ter esse feedback de vocês. Porque daí se vocês gostarem muito de um tipo de jogo específico e tal, eu trago mais, tá ligado? Principalmente quando bater deu gostar muito também. Vocês também, né? Eu trago. Foi assim que rolou pra gente, tipo, começar a trazer mais jogos de terror, por exemplo. Foi graças aí ao feedback de vocês, né? Até porque foi numa época ali que só tava tendo, tipo, Resident Evil 4 e até a San Andreas no canal. Foi quando eu comecei a migrar pra outros jogos. E quando falta lançamento, igual esse ano que teve pouquíssimos lançamentos, daí a gente traz mais jogos de terror. Mas agora vai ter o Black Mytho Kong. Então provavelmente vai ter série em live no canal. Talvez em vídeo. Talvez seja em vídeo, não sei. Que daí a frequência de postagem é bem maior, né? Eu faço vídeos mais comprimidos, só que muito longos. Entende? Tipo, muito conteúdo e um vídeo... Por exemplo, quatro horas de gravação pra fazer um vídeo em duas horas. Tipo isso. Mas vamos vendo. Vamos vendo como é que vai rolando, né? Tenho saudade também das lives, tá? E isso aqui foi um sentimento engraçado, porque eu reabri um jogo e começar ele, já sabendo de como é que funciona, igual esse vídeo aqui foi, me relembrou bastante as séries mesmo, né? Que já faz algum tempo, já que a gente não faz, mano. Saudades. É muito por conta também do próprio YouTube, tá? É um pouco complicado trazer série hoje em dia pro YouTube. Mas eu vou tentando fazendo o meu melhor possível pra conciliar as duas coisas, tá? Então é isso. Espero que tenham gostado. Se for possível, deixa aquele gostei. Pela zerada. Muito obrigado a todos os membros, tá? Muitos membros novos aí chegando e aqueles que estão renovando. Tão junto demais, velho. De verdade, muito obrigado pelo apoio. E muito obrigado a você também que chegou até aqui, tá? E agora eu deixo a dúvida, né? O que que significa esse ursinho, mano? Não entendi nada. Tá ligado? Sei lá, né? Mas é isso. Tamo junto de mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E eu fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.